A carreta aqui puxando, levando uma PC, essa aí vai pesada. Deu 25 km e meio. Falei de Japura não, até aqui no Rio Juruena. Agora 11h55. E eu tô atrás dele agora. Bora logo embarcar na balsa. Vai mandar puxar lá. Dá pra colocar ela assim ó. É de frente é? A moto tava lá, tive que colocar a moto pra cá. Porque foi colocado essas duas caminhonetes e mais aquele carro ali, tá do outro lado. E ali atrás vai entrar mais uma carreta. 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 Alô, tô já balsa, já era Não cabe mais nada Olha aí, ó Ali deu também a lanchonete, restaurante e até o beira-rio Bora lá, bora atravessar aqui o rio Juruena 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 Tchau, tchau. Tchau. A bicha está pesada para ele arrancar ela daqui. O rebocador está tentando puxar a balsa, mas ela está encalhada na areia. É o peso desses caminhões aqui atrás. Saiu, saiu. Fala para ele que saiu. Falei para ele puxar na areia que está saindo. Fala aqui estolando aqui. Fala aqui que está pegando. Ele parou de puxar na areia? Oh, ele parou de puxar na areia? Uhum. Falei para ele tirar para puxar na areia. Olha, está saindo aqui na areia. Olha, a gaseira está saindo. A bicha está engatada. Está difícil para sair. Ela está presa aqui no fundo. Com peso. Ela sepou aqui no barro embaixo. Agora saiu. Agora desengatou. Ei, César. A balsa não tem fio mais dado. Sim, César. Bora, vai. Olá, meus caras. vamos lá. agora a balsa vai descer ela tá descendo até no outro porto lá pra baixo e esse aqui é o rio Juruena também é um dos afluentes do rio Tapajós o Juruena, o Telespires são afluentes do rio Tapajós esse trecho aqui ó, desse porto até lá no outro são quatro quilômetros descendo aqui pelo rio Juruena e olha aí pessoal a lapada aí ó 48 reais a moto uma caminhonete dessa aí ó 133 caminhão desse aqui ó 190 195 caminhão uma carreta vazia 280 e uma carreta carregada tá 305 passando os valores aí pra quem tiver interesse de cruzar aqui o rio Juruena na balsa esses são os valores aqui da travessia da balsa e o tempo que leva aqui pra atravessar o rio Juruena como a balsa tá descendo é meia hora se for subindo aí o tempo aí é de levar uma hora pra cruzar de um porto ao outro e aqui vamos passando por mais uma ilha são vários nesse trecho aqui do rio Juruena e ali do outro lado já o porto já o porto E aí E aí E aí E aí E aí O pessoal desse não ia passar, tem que ia passar. Ele não faz comigo não, deixa passar. E agora? Dá para afastar, afasta um pouquinho e vai assim. Vai, vai. Pelo, pode ir mais, vai mais. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai lá pessoal, o pessoal aqui está quente. Vai, vai, vai. 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 um arroz, um feijão, um bife e um tomatezinho, aí o valor fica 25 reais aqui no porto do rio Juruena aqui já na saída para a cidade de Juruena, no estado do Mato Grosso e então pessoal já almoçamos, agora é uma e meia e a balsa já vai saindo novamente ela chegou aqui uma hora, agora está faltando uma e meia eu perguntei lá para o rapaz se essa balsa aqui é a mais cara do Brasil, ele falou que é do rio Xingu, lá no Xingu é uma da mais cara que tem para fazer para pessoa atravessar e o Adriel confirmou que ele pagou lá, pagou 50 reais para falar com a Pop, mas eu achei muito caro o valor da moto para fazer essa que eu já atravessei, das balsa que eu já atravessei a mais barata foi em Taituba, que foi oito reais a de Manaus que é da uma hora e meia de atravessar, a moto fica 20 reais e essa aqui está 48 reais Tchau.